Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 17 minutos, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Nesse dia tão triste em que a gente noticia a queda do avião saindo do aeroclube, indo em direção a Borba, onde os dois pilotos e três empresários estavam indo fazer negociações na área de turismo. O vice-prefeito estava no aeroporto de Borba aguardando a aeronave, que infelizmente caiu minutos depois da decolagem. O Toninho Cidade estava lá aguardando a chegada dos três empresários que já haviam visitado Borba há um tempo atrás. Era a segunda visita ao município que esses empresários faziam com o objetivo de investir em turismo. Se acompanham agora as imagens do avião no momento em que ele decolou do aeroclube. Provavelmente ali o piloto, que já foi identificado como Robson Castilho, tentou retornar porque percebeu uma pane na aeronave e infelizmente a aeronave acabou estolando. E os outros corpos foram identificados, né, Emerson? Diga pra mim. Isso, José Hernandes de Lima, Rogério, de 38 anos, piloto também, né? E Valdir Ademir, de 57 anos, e Osnido Santos, de 52 anos, e Fábio Matias Cunha, ainda a idade dele não foi revelada. Agora, lembrando que os sobreviventes são Valdir Ademir Sestranz e o Fábio Matias Cunha. Os sobreviventes são Valdir Ademir e o Fábio Matias. Os dois recebem atendimento médico no hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde o nosso repórter Valdir Adriano está lá acompanhando a todo momento o estado de saúde dos dois sobreviventes. Um já estava recebendo atendimento cirúrgico e o outro estava sendo estabilizado, já que ele estava com muitos ferimentos, com muitas fraturas, e ele estava tentando ser estabilizado para que fosse também igualmente submetido a procedimento cirúrgico. Os dois pacientes sobreviventes são pacientes considerados politraumatizados, ou seja, com várias fraturas pelo corpo, inclusive fraturas, traumatismos cranianos nos dois pacientes, e a gente acompanha aí o estado de saúde dos dois. Os três corpos, infelizmente, do piloto, dos dois pilotos, tanto do Robson quanto do José Hernandes, e de um dos mortos também, infelizmente um dos empresários, o Osmir dos Santos, Osni dos Santos, de 52 anos, foram retirados ali do local do acidente e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal pelos peritos. E pela gravidade e pelas imagens que nós estamos vendo aí da aeronave, é um milagre, viu, Márcia? É um milagre, essas duas pessoas, e vamos estar aí em orações para que eles possam recuperar a saúde deles, né? Sim, a matéria completa dessa fatalidade, você vai acompanhar às 5h15, no Jornal em Tempo, aliás, 6h20, já acabou o horário de verão, agora às 6h20 da noite, no Jornal em Tempo, você acompanha a matéria completa com todas as informações, parentes, o estado de saúde dos dois que estão recebendo atendimento no Hospital Pro Socorro João Lúcio, o que será feito dos corpos, já que eles eram empresários que estavam investindo, que não eram daqui, e estavam investindo lá no município de Borba, e a gente vai trazer as informações todas completas às 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. 12h20, vamos fazer ronda policial, né? Vamos fazer uma ronda policial, vamos falar de polícia, a Operação Rede Criminal da Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, bandidos especializados em roubo, sabe o que, gente? De veículos, principalmente, ali pelo bairro do Parque 10, na zona centro-sul da capital. Eles atuavam em plena luz do dia, cara de pau, né? E eles também são envolvidos com tráfico de drogas, facções criminosas, e confira a reportagem agora da Mariana Rocha. As investigações duraram duas semanas e tiveram início após denúncias. Na delegacia, a polícia apresentou uma balança usada para a pesagem de drogas, além de armas e munições usadas pelo bando, que roubava, furtava e adulterava veículos, além de traficar drogas na Comunidade União, Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Uma das armas caseiras estava marcada com símbolos de facções criminosas. Os bandidos atuavam em plena luz do dia. Cometiam os roubos, faziam a troca das armas, desmanchavam os veículos, depois eles voltavam para praticar novos roubos na área. Este carro e mais oito motocicletas, algumas delas já desmontadas e outras sem placas, foram apreendidos. Josué Oliveira Nunes, de 26 anos, que é proprietário da oficina onde foram apreendidos os veículos, Jader Paulo Printes de Azevedo Filho, de 20 anos, e Max Barroso Rodrigues, também de 20 anos de idade, foram detidos na Operação Rede Criminal. A polícia recebeu muitas denúncias de furtos de carros e motos e quer identificar se os presos são os autores desses crimes. E agora, com a apreensão dessas motocicletas, nós vamos chamar as vítimas até a delegacia, será ouvida em termos de declaração. Nós mostraremos as fotos das pessoas que foram presas hoje pela equipe do 23º, para saber se é feito o reconhecimento, para saber se elas são autoras desses crimes de roubo e furto, ou se são apenas as pessoas que recebem essas motos, desmontam a oficina, que foi objeto da investigação, e revendem e passam para frente. O delegado também dá orientações de segurança à população. A ação que a gente passa é evitar ficar com a moto ou então com o veículo, com o carro parado em local ermo, ficar parado com o veículo no interior do veículo com alguma luz acesa, que indique que há uma pessoa ali dentro, evitar ficar em rua escura, com o celular ligado dentro do veículo, que a luz do celular também chama a atenção de quem está de fora. O trio foi autuado em flagrante por receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à audiência de custódia, no Fórum Enoque Reis. Olha, graças a Deus a polícia pegou esses três meliantes aí, fazendo essa questão de assaltar veículos. A pessoa passa um tempão comprando um veículo, muitas das vezes ainda continua pagando depois, porque não tem essa não, viu? Você foi assaltado, levaram o seu carro, levaram a sua moto, você está pagando o seu veículo, você continua pagando, senão o seu nome é sujo. Ainda tem essa questão também. E fora isso de ter chaves reserva, tem um molho de chaves que abre todo tipo de carro também, eles têm aquela facilitação também do espelho, espelho riscado que chamam, que é uma gíria que quem faz isso... Eu não faço isso, mas eu sei muito bem o que é isso, que é o espelho riscado, que você chega no veículo, você risca o vidro do carro e você tira ele por inteiro. Nunca roubei, mas eu sei muito bem que essa prática eles fazem. É o espelho riscado, né? Riscou, tirou, pega os pertences que tem dentro do carro, isso é um absurdo, são vagabundos que fazem esse tipo de coisas no patrimônio das pessoas que são veículos. E adulterando também, tirando placa, tirando peças, peças para revender. Tem que ser preso tanto quem rouba quanto quem compra também esse tipo de peças e esse tipo de roubo também, Márcia. Três homens foram presos suspeitos de comandar o tráfico de drogas na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Um deles seria integrante de uma facção criminosa aqui da cidade. A população vivia aterrorizada no bairro. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter, Valdir Adriano, na tela. Márcia, três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira. Está aqui toda a droga apreendida durante a ação de policiais civis do 27º Distrito Integrado de Polícia. Aqui ao meu lado a delegada Marna de Miranda, titular do 27º DIP. Como é que foi esse trabalho, essa realização? Na realidade tem um reincidente aí, né? Na realidade foi cumprimentos de mandados de busca e prisão representados pela própria delegacia, pelo próprio 27º DIP. São alvos conhecidos de toda a polícia. O Ismael é um alvo bastante conhecido. Contra ele a gente tinha um mandado de prisão e foi cumprido com êxito. E os demais são todas comparsas dele, que vendem a droga para ele. Agora eles aterrorizavam ali a comunidade do Nossa Senhora de Fátima, a primeira etapa. Sim, na realidade a própria população de lá deve ser quem denuncia, porque na verdade eles incomodam bastante, com trocas de tiro, disputa pelo tráfico. Quais serão os procedimentos a partir de agora, Cunha? A gente vai lavrar o alto de prisão em flagrante contra o Bruno e o Junielson e os demais que têm mandado de prisão vamos encaminhar para o centro de distribuição e triagem. Essa é a primeira vez que o Ismael é preso. Inclusive está aqui a tornozeleira eletrônica que ele rompeu e deixou na casa da irmã para parecer que estava sempre lá na casa dele. Ele foi preso inclusive em outro local, né, delegada? Isso, outro local. A casa da irmã dele fica num alvo e ele estava em outro local. E ontem teve inclusive um tiroteio lá na comunidade do Nossa Senhora de Fátima. Possivelmente esse crime também é atribuído a essa facção, né? Possivelmente. A gente não pode afirmar, mas possivelmente. É um local bastante violento e por isso incomoda bastante a população que nos ajuda nas denúncias. Agora é com os judiciários. Os três já estão aqui na carceragem no 27º Distrito, integrado de polícia e daqui devem ser encaminhados ao Fórum Ministro Enoque Reis aí para saber o futuro deles junto à Justiça. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, obrigada, Valdir. Mais uma vez a gente vê aí a atuação da polícia. E sabe o que me causa tristeza nessa notícia que a gente acabou de ver aqui, Emerson? A não recuperação do preso. Porque quando a gente vê uma tornozeleira eletrônica, uma pessoa que já foi presa e que ainda comete crime, significa que ele não se recuperou e não está muito afim de se recuperar, não. São 12 horas e 26 minutos. Na tarde de ontem, uma dupla assaltou um casal na rua Rio Paraguai, no Novo Aleixo, na Zona Norte. Você acompanha as imagens do momento em que o casal foi assaltado. Uma cara de pau dos melianos. Está nem aí, olha. Cinegrafia aí as imagens do circuito de câmera de segurança ali, de câmera de vigilância. Você vê ali, olha, o casal. Estão levando a moto dele, olha. Está desesperado ali, olha. Levando o capacete, levando tudo. Eles foram surpreendidos por essa dupla que você está vendo aí. Um de camisa azul e o outro ali de camisa laranja. Olha só o homem, desesperado. Não adianta, moço, fazer. Deixa eles irem que depois a gente recupera a moto, né? E está aí o veículo roubado. Você que sabe de notícias desse veículo. É uma Honda CG 160. Essa é a foto da moto, mas já está com restrição de furto. É isso que se diz. Não pode ficar parado assim, não, gente. Do nada. Porque vai aparecer alguém para levar a moto, infelizmente, levar o carro, levar o veículo. Foi uma das recomendações do Rafael Alemã nessa atuação da prisão aí e da apreensão dessas pessoas especializadas em quadrilhas de roubos e furtos de veículos. Olha, Márcia, e mais notícia de polícia vindo agora de Parintins. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. Ele é de Manaus e confessou que trabalhava para traficantes com avião, né? E Itadeu de Souza tem todos os detalhes dessa matéria aqui na tela. Na delegacia, trazendo para a gente aqui na tela. Alô, Márcia, alô, Emerson, alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde há poucos minutos, uma guarnição da polícia militar ao comando do soldado Nádson Silva, apresentou Jean Carlos Pereira da Silva, de 23 anos. Ele veio de Manaus, aqui para Parintins, estava traficando na zona sul do bairro da União. Ele foi preso nesta manhã por esta guarnição da polícia militar. Isso aqui não esboçou nenhuma reação, porque de forma bem tática a gente logo segurou. E o outro indivíduo correu e abandonou. A gente está apresentando o Jean aqui por associação ao tráfico, porque não há como ele não saber, né? Não há como ele não saber o cara lá com essas porções aí de pasta à base de cocaína e mais 22 porções de cocaína pura mesmo do pó, já pronto para comercializar. Márcia e Emerson. Com ele, a polícia encontrou uma balança de precisão, 3 porções de pasta à base de cocaína, 22 porções de cocaína pura. Ele informou que é... ele confessou para a polícia durante a sua prisão, Márcia e Emerson. Ele confessou que é um dos aviões do tráfico aqui na cidade de Parintins. Ele veio de Manaus, já traficava em Manaus e agora foi preso aqui na cidade de Parintins. Está aqui na carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Vai ser ouvido daqui a pouco pela delegada Alessandra Trigueiro e depois, é claro, vai ser encaminhado para a unidade prisional de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Obrigada, Tadeu. Um grande abraço. Gente, é o seguinte, amanhã é sexta-feira e amanhã é o dia do quadro na minha casa, agora com muitos prêmios da loja Variedade Sal 91, na zona centro-oeste de Manaus, no bairro do Nova Esperança. Você que mora no Nova Esperança, amanhã eu vou estar aí na sua casa, cheirando, na realidade, a única pessoa no Brasil... Eu pesquisei, viu? A única pessoa no Brasil que cheira comida, repórter, só sou eu, tá bom? Então não imitei de ninguém, viu? Eu passei a informação, só eu que cheiro a comida, tá? Tchau, gente, até amanhã! Tchau, gente, até amanhã! Traz para mim um pouco dessa comida amanhã. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho